Foi num estúdio de fotografia Que conheci seu corpo sensual A foto era pra teste de modelo Que pena eu cheguei bem no final De quem te admirando docemente No amor você se fez a poesia Você é uma estrela de talento Até parece coisa de um vento E se não fosse eu te inventaria E hoje além de amigo sou seu fã O seu eterno admirador Você é o meu hoje e o amanhã O doce que adoça o meu sabor Você me faz virar pelo avesso Me envolve nesses seus dentes cabelos Te amo feito moleque travesso No amor você é Deus e não modelo Hoje além de amigo sou seu fã O seu eterno admirador Você é o meu hoje e o amanhã Você é o meu hoje e o amanhã O doce que adoça o meu sabor Você me faz virar pelo avesso Me envolve nesses seus dentes cabelos Te amo feito moleque travesso No amor você é Deus e não modelo Eu amo feito moleque travesso Eu amo feito moleque travesso Eu amo feito moleque travesso Eu amo feito marine Eu amo feito moleque travesso Se amei feito meu amor Você também traz prosse